O meu nome é Thiago, tenho 22 anos, sou claramente sagitariano e curso Ciências Biológicas aqui na FJF. Eu sou de São João de Alvomocena, uma cidadezinha aqui bem do lado, uma hora de carro. E eu resolvi fazer Biologia no primeiro ano do Ensino Médio, um professor estava dando uma aula sobre Biologia Marinha, eu fiquei muito encantada. Eu descobri que tinha passado aqui no PISM e eu ia começar só no segundo semestre. E aí, quinta-feira, deu chave de boa, aí eu recebi uma mensagem falando, olha só, você foi antecipado e a sua matrícula na sexta e sua aula começa na segunda. Aí eu falei assim, meu Deus do céu! Eu falei assim, caraca, mano, isso aqui vai ser a American Pie, vai ser toda essa visão que a gente tem, sabe? Pesta toda vez, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei encantadão mesmo. Não sabia fritar um ovo, por sinal. E aí, depois de um período de faculdade, um amigo que estudou comigo no Ensino Médio veio morar comigo. E logo depois eu e minha irmã. Você vem pra fazer Biologia e você fala, vou estudar só bicho, vou estudar só plantas, plantinha. Você tem matemática em tudo, você tem que fazer cálculos, você tem que fazer estatística. Pessoal que vem fugindo, e eu tenho pés em não-humanos, né? Você acha que você vai fugir da matemática, mas não, é pura matemática tudo. A matéria de física, que era o terror da Biologia e cálculo, a gente falou assim, se a gente passar, a gente vai fazer o ritual de rolar o bosque do IAD. E aí a gente pegou, todo mundo passou, e eu falei assim, gente, todo mundo rolando. E aí a gente rolou o bosque todinho, assim, caba abaixo, assim. E os professores acharam o máximo. O bosque é o lugar místico da universidade, né? É maravilhoso aquele lugar. Tem idômes, tem doenças, eu tenho certeza que tem. O estereótipo é, ou você é do meio do matão, bem richard mesmo, né? Com aquelas roupas de camuflagem e tudo. Ou então você é um Einstein, rato de laboratório, com jaleco e óculosinho, né? E tem sempre disso. O pessoal fala assim, você tá fazendo biologia, às vezes você nem é da área da biologia que estuda animal e bicho. Aqui, que espécie é essa, sabe? Tipo, eu quero o nome científico disso. E biologia é mó grande, né? Então... Eu gosto muito de sair pra barzinho com os amigos, assim, sabe? Gosto de ir na época do forró da Marlene, que acabou, infelizmente. Eu gosto de sentar e tomar uma cerveja de boa e conversar. E um karaokê, de vez em quando, também. Eu curto. Graças à universidade, eu tô conhecendo o Brasil de cabo a rabo, sabe? Já fui pra Serra dos Pinhaços. E é no meio do nada mesmo. Tipo, é no meio do parque, não tem luz, não tem água, não tem nada. Um casebrezinho. E a gente dorme lá de fora mesmo, né? Teve uma noite que apareceu um cachorro preto do nada. E a gente descobriu que alguém tinha trancado a gente por fora. A gente ficou no cagasse, danado. Mas aí a gente não... Tipo, tá, ok, pode ter sido o vento. E aí quando a gente voltou pra casa do rapaz lá que leva a gente lá, a gente falou assim, olha só, a gente bem viu que alguém trancou a chave por fora. Eu falei assim, jura? Eu falei assim, jura? Tem cinco meses que o dono da casa morreu. Pode ter dado uma visitinha lá. Aí eu falei assim, o quê? Pode ter sido o dono mesmo, pode ter sido o vento. A gente não sabe. Por quê? As rodas de fogueira são melhores. É muito legal, cara. Eu amo, de paixão. Minhas olhinhas chegam a brilhar. E aí eu formei. Aí quando eu formei eu falei assim, o pessoal falou pra mim fazer, faz a prova do mestrado, faz a prova do mestrado. E eu sou uma pessoa muito convenciável. Aí eu peguei e falei assim, tá, vou fazer. Aí eu caí de paraquedas assim no mestrado. Tava na semana do mestrado. Aí chegou, eu falei assim, agora o que eu vou fazer, né? Eu não tenho orientador, não tenho nada. Aí eu conheci a Ju. Ela trabalha com formigas aqui na OE. Eu falei assim, oi Ju, bom dia, tudo bom? Então, eu quero fazer a minha estrada com você. Falei assim, mas agora, assim, do nada, o prazo pra submeter o projeto é amanhã. Falei assim, eu vou chegar um projeto pronto pra você amanhã. Aí eu virei a noite fazendo o projeto e cheguei pra ela e falou assim, tá, vamos submeter, né? E aí eu fiz a prova e passei. Passei, cinto-aí, de paraquedas até hoje. Falei, você tá no mestrado? Falei assim, eles falam que eu tô, né? Porque pra mim é uma coisa muito nova ainda, sabe? Mas eu tô gostando muito. Às vezes eu quero voltar pra casa e viver com meus pais e plantar uma hortinha e ser professor por lá mesmo, ficar perto deles. Ao mesmo tempo, às vezes eu quero desbravar a Amazônia, estudar índios pra lá e ver os inséditos que os indígenas usam. e fazer um livro, sabe? Viver viajando. Às vezes eu penso em ser professor universitário também. E... Ah, eu acho que tem um leque muito grande, assim, sabe? Eu aprendi que você pode conciliar tudo de um pouco diferente, sabe? Você pode ir na festa, pode tomar umas birita, mas eu consegui conciliar bem as coisas, sabe? E hoje eu sou totalmente, assim, good vibes, assim. A gente aprende muito a amadurecer, espiritualmente principalmente. E eu acho que é o mais importante que você crie a laços com pessoas, assim, pro resto da sua vida. A gente aprende muito a amadurecer, espiritualmente a amadurecer, espiritualmente a amadurecer.